Música Muito bem, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e seja bem-vindo ao canal Planeta Biologia. Estamos aí no Youtube, no site Planeta Biologia, também tem os nossos parceiros aí, o Planeta Enem, o Aula Zen. Bom, vamos falar hoje um pouquinho de mitocôndria. O que você vê aqui é uma mitocôndria, certo? É uma fotomicrografia de um microscópio eletrônico que foi colorido. Então aqui a gente tem a velha estrutura, uma das mais conhecidas da biologia, e é aquela velha pergunta, né? Mas qual é a função das mitocôndrias? E a gente vai dar uma olhadinha então, um pouquinho aí, né? Essa aqui é uma das principais organelas das células eucariontes. Bom, já falei um palavrão aí, né? Célula eucarionte. Em outras aulas eu já falei o que era célula eucarionte, beleza? Qualquer coisa dá uma olhada aí, procura lá no nosso canal, que tem uma aula só sobre célula eucarionte e procarionte. Bom, essa daqui também é uma fotomicrografia de uma mitocôndria. Essa não é colorida, certo? Ela só apresenta contrastes aos elétrons. Quanto mais elétrons passam por uma foto de um microscópio eletrônico, mais claro fique. Quanto mais esses elétrons são absorvidos, por qualquer estrutura que seja, no caso aqui, essas cristas mitocondriais, que é o nome dessas estruturas aqui, que parece uma lamela, quanto mais é absorvido, menos luz, menos elétron, melhor dizendo, vai passar, então vai dar esse contraste mais escuro. Em relação à estrutura das mitocôndrias, de maneira bem simples, né? A gente pode chamar, a gente pode ver as matrizes mitocondriais, certo? As cristas mitocondriais, certo? A matriz é a parte interna. A membrana interna, que é essa daqui, ela que vai formar essas cristas, e a membrana externa, ok? E aí um espaço intermembranar, também, onde também vai ser produzido ATP, certo? Existe aí o complexo chamado ATP sintase, que eu já também falei isso lá em respiração celular, e você pode encontrar essas estruturas, certo? esse complexo aqui nessa região. Bom, ainda em relação à estrutura da mitocôndria, a gente tem as partículas sintetizadoras de ATP, ok? A matriz, como eu já disse, né? Que é como se fosse o citoplasma, digamos assim, certo? Mas tem uma consistência parecida com a do citoplasma, mas não é. O espaço intermembranoso, as cristas mitocondriais, que são esses espaços aqui que formam estruturas parecidas com lamelas, né? Na mitocôndria, você também vai encontrar ribossomo. Por que tem ribossomo? Porque a mitocôndria, ela tem um DNA próprio. E lá pra frente eu vou explicar o porquê disso, né? Provavelmente a mitocôndria era um organismo procarionte, parecido com uma bactéria, talvez fosse até uma bactéria, e se juntou com as células procariontes, como elas eram eficientes em produzir energia, e em troca elas recebiam proteção da célula, certo? Eucariontes no caso. Então aqui a gente tem essas estruturas que é o DNA, né? Que é um plasmídeo. O DNA é a forma de plasmídeo, esse DNA arredondado, ok? E aí vem uma outra questão, em relação à genética. A gente sabe que metade do nosso genoma, né? Os seres humanos, no caso, tem 46 cromossomos, são 23 do pai e 23 cromossomos da mãe, só que quando o espermatozoide fica no óvulo, as mitocôndrias do espermatozoide não entram no óvulo. Então todas as mitocôndrias, todo o DNA mitocondrial é herança exclusiva das mães. Então quando falar no dia das mães, vai lá e fale, obrigado mãe pelo DNA mitocondrial, se ela não entender nada, aí você explica, né? Quem sabe você não ganha um presente é dia das mães, aí vai saber, né? Como função, de maneira bem resumida, né? De maneira bem resumida, a mitocôndria tem a função de realizar a respiração celular. Ou seja, né? Através do oxigênio, da oxidação, ela oxida a glicose, transformando ela em ATP. A adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, aí depende da sua intimidade com esta molécula. Mas essa é a função dela, é a função primordial, né? Existe toda uma complexidade como ela faz isso, né? Então, estou colocando aqui de maneira bem resumida, ok? E as mitocôndrias são presentes em todas as células eucariontes. Ainda em relação aqui, né? Especificando um pouquinho mais sobre a função e a estrutura, se a organela é usada pela respiração celular, se a respiração celular, estamos falando de produção de ATP, que é a produção de energia. Então, qual que é a função da mitocôndria? Ela produz energia. Ou então, você pode dizer, bom, ela produz ATP. Então, você pode dizer, ela oxida a glicose, certo? Para justamente produzir ATP, que vai fornecer energia. Ela apresenta um sistema duplo de membrana, como eu já mostrei, membrana interna e externa, com uma presença de DNA. E outra característica, as mitocôndrias, elas podem se autoduplicarem, ok? Então, elas têm um sistema próprio de autoduplicação. Enquanto todas as outras organelas celulares são feitas com proteínas comandadas pelo DNA do núcleo, a mitocôndria tem a capacidade de produzir, tem até as informações necessárias em seu próprio DNA. Elas têm forma parecida, são semelhantes a bastonetes, como muitas bactérias também, são semelhantes a bastonetes. E ela é um motor, ela é a usina das células. Elas são muito ativas nas células musculares, não só são muito ativas, como elas estão em grande número, certo? O número e a atividade das mitocôndrias está ligado justamente à atividade de uma célula. Por exemplo, a célula do fígado que tem muita atividade, então, se a gente for observar no microscópio, nas células hepáticas, a gente vai encontrar muita mitocôndria. Se a gente for colocar, por exemplo, o osteoclasto, que é uma das células do osso e que ele não realiza muito movimento, ele não tem lá grandes funções, não realiza tanta atividade, se a gente for comparar com o fígado, com o músculo. Então, o número e a atividade das mitocôndrias será bem menor quando a gente compara uma com a outra. Seu conjunto é denominado de co-brioma. E aí a gente tem aí uma representação bem bonitinha da life-romato em bastonete, a membrana externa e a membrana interna e o espaço intermembranar, ok? E aqui as estruturas, as cristas, o citossol ou a matriz mitocondrial, ok? Só para a gente relembrar. Bom, como elas realizam a respiração celular, ou seja, elas são uma organela aeróbia, né? Elas vão utilizar oxigênio. Na equação aqui da transformação de energia, bem resumido também, na mitocôndria vai acontecer dois grandes eventos principais, que é o ciclo de Krebs. Até que não trava a língua, viu? E o outro é a cadeia transportadora de elétrons. Ou, para os mais íntimos, a cadeia respiratória. Certo? Está aqui, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Só uma observação que a glicólise ela acontece no... não acontece no interior da mitocôndria. Enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontece na mitocôndria. Então, vou até desenhar a mitocôndria aqui, bonitinha, faz conta que isso é uma mitocôndria. Então, a glicólise acontece fora, certo? Enquanto... ciclo de Krebs acontece dentro e a cadeia respiratória acontece dentro da mitocôndria. Essa daqui na produção de energia é a fase anaeróbia, ou seja, anaeróbia significa que ela não utiliza oxigênio. E essas outras duas aqui vão utilizar oxigênio. Aqui a gente tem uma molécula de glicose, uma equação já balanceada. Então, uma molécula de glicose ela vai precisar de seis moléculas de oxigênio, certo? Para oxidar, para começar a quebrar isso aqui. E aí, como resultado, a gente vai ter seis moléculas de gás carbônico, seis moléculas de água e um saldo de trinta moléculas de ATP, certo? Que é a moeda energética de nossas células. Beleza? Em relação aí a algumas coisas que a gente deve saber, as mitocôndrias, como eu já disse, possuem DNA próprio, né? Então, elas são originadas de mitocôndrias pré-existentes, então elas têm uma capacidade de se autoduplicar. Como eu já disse novamente, as mitocôndrias são de origem materna. Teu pai não te deu mitocôndria, vai lá e chore para ele, então esfregue na cara dele. Meu pai, você não me deu DNA mitocondrial e nunca vai dar. E uma das hipóteses, certo? Cuidado aí, né? Eu acho bem interessante esse termo, hipótese, teoria. a hipótese é algo que, a hipótese científica, ela ainda não se tornou teoria, mas existem evidências para que isso possa ter acontecido e a teoria é a máxima comprovação, ok? Quando uma hipótese vira teoria, digamos assim, que ela subiu de nível, né? Como se ela estivesse mais alta hierarquicamente. Então, o surgimento das mitocôndrias é explicado pela hipótese endossimbiótica, e não pela teoria endossimbiótica. Se fosse teoria, existiria um grau de comprovação muito maior. E as mitocôndrias são descendentes dos antigos seres procarióticos, ou seja, aquelas que não têm núcleo, que um dia se instalaram no citoplasma de células eucarióticas primitivas. Beleza? Esse foi um resuminho bem rápido aí do que são as mitocôndrias, a sua estrutura, a sua função. A minha mitocôndria aqui ficou linda, ficou tão parecida com a mitocôndria que ela se parece mais que uma mitocôndria do que a própria mitocôndria. É gostoso desenhar uma mitocôndria, uma mitocôndria tosca assim, é gostoso. Beleza? Então é isso aí, qualquer dúvida, bota aí nos comentários, senta o dedo aí e se inscreva, se você não se inscreveu, não sei o que você está perdendo, meu filho. Bora estudar biologia aí logo, menino. Bola aí, menina. Vamos lá. Rapaz. Visita também lá o nosso site, eu vou dar, essa aula completa estará lá no site, com texto, com vídeo também. Certo? Então, até a próxima. Valeu. É nóis, que heróis. Tchaos. 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 Obrigado.